Alexandre de XRE300, a bordo de uma VES 650 Tourer Kawasaki, Rai As pronúncias são muitas né? Kawasaki, Kawasaki Vai depender de em que idioma você quer falar né? Ah rapaz, é bom demais pegar a estrada sem pressa de chegar Você consegue curtir a moto, curtir a estrada é uma boa Você consegue também experimentar a melhor postura na moto Você estica o braço, enrole, é mais pra frente, é mais pra trás Vê a posição mais confortável Todas as motos que eu experimentei, a única que casou perfeitamente comigo Cara, sem um milímetro de erro A moto é o meu número, perfeito, perfeito Ultra confortável pra mim Sem falar que a moto tem um desempenho bom Muito gostosa a moto Foi a Ninja 400 Da Kawasaki Me impressionei com como a moto me vestiu bem Aí eu acrescento na lista de desejos né? Você cria uma lista de desejos Aí tem lá a XRE 300 A Ninja 400 E tem na lista de desejos também uma scooter né? É a Maxime 400 Da Dafra Essa aí eu não testei ainda Mas eu quero testar Vou perguntar Se na Tóquio No grupo Tóquio Motos Se tem alguma pra test ride Que me parece ser muito boa Essa scooter né? A Maxime 400 Ela não é completa de tudo né? O painel dela é simples Mas é uma moto que... Uma scooter né? Que oferece muito conforto Um bom desempenho E dá pra usar ela tanto na cidade Como no... A... Na estrada A rodovia Pra passear É com ela mesmo né? Foi aqui que eu vi um acidente O... O... Um Gol GTS Reduziu O carro da lombada E atrás vinha o Fusca Tá no comboio Aí o Fusca se abestalhou O cara do Fusca aí bateu na traseira do GTS Acabou amassando A traseira do GTS E a frente do Fusca E a frente do Fusca se acabou né? Como ele bateu freado Aí amassou o... O capô E quebrou os faróis Vamos... O capô É... O caro do GTS Vamos ver o tempo aqui Está de boa Estamos passando no município de Ipoujuca Litoral sul de Pernambuco Gasolina, gasolina, grid 470 Está caro Sempre que tem uma descida assim fica difícil, você tem que ferrar mesmo A não ser que você já viesse reduzindo de longe Mas só que tem um danado de ônibus colando É bronca né Local urbano Ao invés de você manter a velocidade adequada o ônibus quer correr Ônibus não né, o motorista do ônibus Não tem um ponto em uma descida Não tem um ponto em um marco Não tem um é mais Vamos ver VAM 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 Mais à frente vai ter a entrada para o Porto de Galinhas Quem vai para o Porto de Galinhas, muro alto Pontal de Maracaípe A entrada aí na frente Vocês vão ver Vamos dar um salve para o Alegru Alexandre lá de Guarulhos O cara curte passeios A borda de sua CB500F Para quem foi para o Porto de Galinhas A entrada é ir à esquerda Quero mandar um salve para os motociclistas viajantes O Tony e a Maristela E é isso aí Vou fechar esse vídeo aqui Nos vemos no próximo amanhã Se você não é inscrito Se inscreva Para ser avisado dos próximos vídeos E ajuda ao crescimento do canal Deixe seu joinha E indique os vídeos aos amigos Compartilhe Compartilhe no Whatsapp No Youtube No Facebook Beleza? Show de bola, meu velho Fui